Você tem o poder de fechar os teus olhos, imaginar e criar a vida dos teus sonhos. Quando eu estava na mais profunda escassez, eu passava mais tempo no mundo de Nani do que no mundo real. O mundo de Nani era um mundo perfeito, era um mundo de felicidade, de prosperidade, de alegria. O mundo saudável, onde eu era feliz, onde eu era saudável. Aonde eu era importante, aonde eu era reconhecida, admirada. Aonde eu podia dar aos meus filhos aquilo que eles me pedissem. No mundo de Nani, todos os dias, era lá que eu experienciava a vida dos meus sonhos. Quanto pior ficava o meu dia real, todos os dias, eu tirava um tempo pra fechar os meus olhos e viajar para o mundo de Nani. Colocava minha música preferida e lá eu ia e ficava durante horas. Na verdade, eu nem queria voltar. Porque lá eu era muito feliz. Porque lá eu era realizada. Porque lá eu experienciava a vida do jeito que eu idealizava. O mundo de Nani foi o nome que eu dei. E todos os dias, era lá que eu ia buscar forças, buscar confiança, buscar um sorriso no rosto. Pra que na hora que eu abrisse os meus olhos, eu pudesse enfrentar o mundo real. O mundo de escassez. O mundo onde eu não sabia se os meus filhos iam ter que comer à noite. Mas estar no mundo de Nani durante o dia, me trazia a confiança e a certeza de que tudo ia dar certo. Porque quanto mais eu estudava, mais certeza eu tinha que aquilo tudo era real. Quanto mais eu estudava. Quanto mais eu estudava, mesmo que a realidade não mudasse. Mais certeza eu tinha que aquilo era real. E hoje, todo aquele mundo de Nani, que eu visualizava lá há quatro anos atrás. Exatos quatro anos atrás. Aquele mundo de Nani que eu visualizava todos os dias, pra que me desse força de enfrentar o mundo real. Porque eu saía de lá e eu voltava. E quando eu abria os meus olhos, eu me sentia muito confiante, muito segura. Aquele sorriso que eu não tinha motivos para sorrir. Eu tinha naquele momento. Porque eu tinha a certeza e a confiança de que está feito. Aquele mundo que eu fechava os meus olhos e eu visualizava. Não é o que hoje eu vivo. Que engraçado, né? Hoje eu vivo. O próximo nível daquelas visualizações. Quatro anos depois. Hoje, a vida que eu tenho e aquilo que eu vivo, eu nunca seria capaz de visualizar há quatro anos atrás. Nunca. nem nos meus mais incríveis sonhos. Tudo aquilo que eu visualizava há quatro anos atrás, eu realizei pouco tempo depois. E pouco tempo depois, eu precisei ter novos sonhos pra que eu pudesse hoje estar aqui. Sonhos maiores, ambições maiores, desejos maiores. Desejo de conquistar mais, de ser mais. Lá, eu nunca imaginei que eu seria autora de um livro best-seller. Lá, há quatro anos atrás, eu nunca fechei os meus olhos e imaginei que eu seria o livro mais vendido do Brasil em 2021. Mas foi isso que aconteceu. O livro mais vendido no ano de 2021. Entenderam? Pra isso ter acontecido, existe o próximo nível. O novo nível de pensamentos, de desejos, de conquistas. Que quando você conquista aquilo que você quer, aquilo que está aí dentro da tua cabecinha, você percebe que você pode mais. Desde que você continue andando em direção àquilo que faz teu coração vibrar. Tudo aquilo que nós queremos está dentro de nós. Um arsenal de ferramentas aguardando que a gente possa utilizar. Utilizá-las para conquistar aquilo que nós queremos. Então, na natureza, tudo se transforma. E a alquimia, o alquimista que é você, ele se caracteriza por acelerar esse processo de mudança, porque você é o alquimista de você mesmo. Você é o alquimista capaz de acelerar esse processo de transformação, interferindo no ritmo do universo. Porque você sabe o que tem que ser feito. Você tem a técnica, você tem o conhecimento, você tem o treinador que passou pelo processo que é inspiração pra você. Ele fez o que está te ensinando. Não há como contestar o método a partir do momento que ele fez o que ele está te ensinando. Onde você tem a ferramenta, a ferramenta, a técnica, a visualização, o exemplo pra que você possa fazer e transformar a tua própria vida. É esse poder do universo, é esse poder superior, esse poder todo do co-criador aonde Deus é o criador. e você é o co-autor da tua vida, o co-autor do teu sucesso, porque o sucesso te pertence a partir do momento que Deus é o criador de tudo. Universo, o nome que você quiser dar, mas você é o co-autor, co-criador. Você escreve junto com Deus, você escreve junto com a fonte o teu sonho, o teu desejo, uma vez que você recebeu, livre, arbítrio, de decidir aquilo que você quer. Há um poder superior nisso tudo. Há alquimia, a alquimia permite com que você, observador da tua realidade, co-cria a vida dos teus sonhos. E pra você ter esse poder todo, essa consciência cósmica, esse poder superior, alinhada com o teu processo de alquimista, você só precisa estar alinhado com as leis universais. Com as leis do universo, a lei da vibração, que prova que tudo está vibrando, como você já aprendeu. Então, o alquimista, ele é o co-criador e junto com as leis universais que regem o universo como leis, você, você é o dono da tua vida. Pra ser o dono da tua vida, você só precisa estar alinhado com a fonte. Você, como co-criador, Deus como o criador de tudo. Então, isso exige essa interação profunda do alquimista com o processo das leis universais, com o alinhamento com o universo. O alinhamento com a tua mente, o teu coração e o teu corpo. O teu corpo representa o universo. Na forma com que cada um exerce uma parte do poder do co-criador. O pensamento onde inicia todo o pedido. Quando você fecha os olhos e você vai para o mundo de Nani, o teu mundo, o mundo de Lilian, o mundo da Siomara, o mundo da Fátima, o mundo da Silvana, é o mundo encantado. Aquele mundo perfeito que você quer viver, experienciar, sentir, fazer, ter, ser. Alinhado com isso, é alinhamento que inicia isso. Mas pra que isso tenha força de materialização, você precisa sentir e vibrar. É energia, é o combustível de materialização. Mas o que faz isso se movimentar é a energia física, o corpo. O corpo é o universo, Deus, mente, corpo, espírito. então, alinhado com as leis universais, alinhado com a fonte, você tem o poder de um alquimista. de um alquimista.